Oi gente, tudo bem? Ficam abraçados pelo Caio aqui, pela sua presença nesse vídeo, fico muito feliz mesmo que vocês mostram sempre de novo tanto interesse nos nossos vídeos, no nosso canal, nas nossas informações. Muito obrigado por isso e vocês sabem que eu confio em vocês, que vocês passam essas informações adiante. O meu trabalho, o nosso, é procurar as informações, levar até vocês e o dever de vocês, na verdade, é passar as informações adiante. Mesmo tendo pessoas que não querem saber, que não acreditam, sempre de novo, por favor, levam as pessoas e assim a gente vai ganhando cada vez mais apoio. Gente, especialistas alertam. O risco de uso de armas nucleares atinge o mais alto nível desde a Guerra Fria. Para isso nós precisamos dos especialistas, gente. Especialistas, gente. Especialistas. Nós, cada um de nós, vê isso já acontecendo há meses. Nós não precisamos de especialistas para dizer, atenção, atenção, agora sim, o risco é muitíssimo alto. Gente, pensam bem, pensam bem. Nós tivemos aqui o confronto metido a Bósnia, a Sérbia, a Coássia, etc., nos anos 90. Mas, gente, agora se trata de uma nação que está envolvida, que contém armas nucleares. E cada vez mais, os membros da OTAN se metem ali. E claro que agora, meu Deus, coitados desses especialistas, né? Que tem que estudar tanto para depois, na análise deles, que o risco nunca foi tão grande quanto agora. Gente, pergunta. Os seguidores aqui, eles podem dizer, já podiam falar isso há muito tempo, né? Agora, então, quase quatro meses depois, eles vêm com essa análise. Mas escutam bem, gente. Escutam bem. Nunca desse a Guerra Fria, o risco de uso de armas nucleares foi tão alto quanto agora. Dizem os especialistas do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Na próxima década, o estoque de armas nucleares só deverá crescer. Lógico, né? Com o confronto desse envolvido, a OTAN envolvido, um país que é a Rússia, com armas nucleares, o que vai acontecer? Mesmo depois de entrar em um acordo, paz, paz, Mas, ambos os lados vão começar a... O relator anual do Stockholm Peace Research Institute, publicado no site da organização, em 13 de junho, fala de uma tendência preocupante. Oh, preocupante? Meu Deus do céu. Aqui já se fala abertamente como agir quando começar um ataque nuclear aqui na Alemanha. Agora os especialistas de Estocolmo. Aqui já se fala abertamente nas mídias, gente. Hã? Que absurdo. Pocupante. Tendência preocupante, gente. Meu Deus do céu. Nós estamos a um fio de explodir essa porcaria. Eles falam de uma tendência preocupante. Talvez eles saibam mais do que nós. Talvez eles tenham contato com o Putin, que o Putin diz, não, comigo não. Sem problema. A gente só quer se desfazer das armas antigas, que nem a OTAN também faz. E nós também queremos só ficar com esse pedacinho ali. E acabou-se. Agora depende de vocês se vocês deixam acontecer ou não. Se vocês não deixam, nós continuamos. Agora, se a gente entrar em um acordo, beleza. Foi justamente isso que já no ano passado ele queria. De acordo com o jornal, o risco de uso de armas nucleares atingiu agora seu nível mais alto desde a era da Guerra Fria. O diretor do Programa de Armas de Destruição em Massa do Instituto, Wilfried Van, comentou todos os estados com armas nucleares estão estocando ou modernizando seus asenais. E a maioria está afiando sua retórica nuclear. Bem como o papel que as armas nucleares desempenham em suas estratégias militares. De acordo com o relator da organização, a Rússia e os Estados Unidos, as duas potências nucleares mais armadas, possuem juntos mais de 90% de todas as armas nucleares. É sempre que se fala assim. Se eles mandassem tudo assim, podia não sei quantas vezes acabar com esse mundo lindo. Ah, meu Deus. Não basta uma vez acabar com o mundo, Tom, tem que ser, sei lá, cem vezes. Que idiotas. Que idiotas. Que alto risco que a gente corre. E eu digo uma coisa para vocês. Eu estive no México. Eu estive na Guatemala. Eu estive no Brasil. Eu estive passeando na Europa. Eu estive já em vários lugares. E eu já me encontrei com muitas pessoas de diferentes nacionalidades. Já falei com pessoas da Ásia. Já falei com pessoas árabes, europeus, etc. E sabe o que, gente? Sabe o que? Sem armas, a gente se entendeu. Sim. Eu não precisava, primeiro, tirar uma faca para a gente se entender. Não, gente. A gente se entendeu assim num papo. Porque, na verdade, sabe o que? Na verdade, todos nós queremos a mesma coisa, gente. Nós queremos a nossa paz para a nossa família, um teto e comida. E se a gente tiver ainda condições de se mover para lá e para cá, beleza. mais a gente não quer. Aquilo que eles vendem para nós, né? Que é uma pequena parte da população que sempre foi e sempre vai ser o mal, né? Mas a maioria, ao meu ver, mais de 95, sei lá, talvez 99% da população, eles são que nem você e eu. Nós queremos a nossa paz, sossego, viver, né? Feliz. Sem armas, gente. É, a gente realmente, a gente tem encontros, teve encontros com árabes, indianos, europeus, sul-africanos, sul-americanos, canadenses, australianos, americanos, gente, e todos eles sem faca alguma. É, sem, né? Num papo, gente, num papo, e rindo junto, tomando junto, numa boa. Festejando, gente. É? Não, mas sem armas, né? 90% de todas as armas nucleares se encontram em apenas dois países. Ah! Né? Um tem, não sei, seis mil, outro tem, ah, ah, meu Deus, seis mil armas nucleares, meu Deus, gente. Espalhado por aí, na Alemanha, América do Sul, provavelmente, também já deve ter, né? E assim adiante, nas diversas bases, né? Colocada, ah, que nós todos temos medo, né? Pois é. Eles estão fazendo a gente de bobo. Possuem mais de 90% das armas, de todas as armas nucleares. Os outros sete potências nucleares, oh, estão em processo de desenvolvimento, ah, parabéns, e implantação de novos sistemas de armamento, oh, anunciaram que o farão, disse ele. A China está atualmente expandindo consideravelmente seu arsenal nuclear, o que segundo imagens satélite, inclui também a construção de mais de 300 novos silos mísseis. Ah, mas gente, né? A gente não consegue viver em paz, né? Claro, porque existe um certo grupo que vive de construir armas, gente. E você sabe, quem constrói armas, uma hora também usa. Nem que seja para se desfazer das armas numa guerra que nem nós temos aqui dentro da Europa. Os especialistas acreditam, portanto, que o número de armas nucleares no mundo só vai aumentar nos próximos 10 anos. Eles acreditam. Nós aqui, nós já sabemos, né? Enquanto eles acreditam. O que vai acontecer, gente? o que vai acontecer se a gente entra em confronto contra um país com armas nucleares? Que está sendo cercado por todos os cantos pelo contraente. Ah, não vai acontecer nada, Ele não vai procurar melhorar o arsenal de armas. Não, 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 não. Pois é, embora no ano passado tenha havido algum progresso significativo tanto no controle de armas nucleares quanto no desarmamento nuclear, o risco de armas nucleares serem usadas parece maior hoje do que em qualquer outro momento disse o auge da Guerra Fria. Disse o diretor. Meu Deus, ainda bem, né? que nós temos pessoas tão capazes de chegar a esse cargo e depois falar essas coisas. Ah, gente, claro, nós não podemos imaginar que hoje em dia a gente se encontra no mais alto risco. Não, a gente, nós somos muito pequenos, nós não temos tudo, nós não temos nenhuma inteligência, nós somos praticamente burro mesmo, né? todos nós, a gente não percebe o que acontece ao nosso redor, não percebemos nada, nós somos simplesmente burros, né? É, pois é, gente. E, o que mais? O que mais, gente? Eu sim, eu passo mais informações para vocês. A razão disso é a crescente deterioração das relações entre as potências nucleares mundiais. O que? Os especialistas dizem ser muito preocupante. Ah, não, gente, não, não, eles têm apenas cada um, não sei agora o número, seis, sete mil armas nucleares, cada um, gente, é um pouco preocupante, pouco, preocupante. Não, não, não deve ser. Não, eu fico na minha, sentado na poltrona sem preocupação nenhuma, né? Não, isso ali. Agora os especialistas me acordarem, né? Oh, que justo. As relações entre as principais potências mundiais têm continuado a deteriorar-se em um momento em que a humanidade e o planeta enfrentam uma série de desafios comuns, profundos e urgentes, que só podem ser enfrentados através de cooperação internacional. Observou Stefan Löw, presidente do conselho de administração desse mesmo instituto. Só juntos. Mas o que que acontece, gente? O que que acontece? Que junto, que junto, que nada, gente. Quanto mais distante nós estamos fazendo, a Europa, os países, a OTAN, tudo, mas tudo mesmo. Não a favor da cooperação, mas sim a Rússia virando as costas e dando tchau para nós, porque a gente estava realmente, estava mesmo, ao meu ver, minha opinião, gente, mas a gente tinha uma relação relativamente bem com o Putin. Mas, quando a gente não não quer que essa relação continue, porque tem forças na OTAN que não querem que a Europa tenha uma boa relação, pelo que eu vejo, eu sou pequeno, eu sou o Caio, trabalho no hotel, não entendo nada, mas pelo que eu sinto, pois é. E agora nós estamos tendo esse desafio, se fala aqui a humanidade e o planeta. Não, o planeta não, gente, vocês estão enganados. Quem tem o problema é o ser humano, que ele próprio fez. O planeta deixa acontecer um estrago aqui de armas nucleares. Sabe o que? o planeta vai fazer, gente, o que eu penso? Vai passar e vai sentir um alívio de não ter mais a gente aqui. Porque a gente, na verdade, nós fizemos totalmente errado. Tem gente, a maioria, como eu disse, só, é que nem nós, gente, nós queremos só paz, viver junto, tanto faz, gente. muitos dizem que, por que que eu sou tão contra pessoas de outros cantos do mundo? Não, gente, vocês não entenderam porque vocês não assistiram os vídeos até o final, ou vocês apenas assistiram um ou dois vídeos, onde talvez aparecem. Mas quem me conhece sabe muito bem que os nossos eletricistas fazem casa são turcos, nós temos um restaurante onde a gente vai muitas vezes, é um turco, nós temos indianos, onde nós também vamos ao restaurante, nós temos, nós já tivemos em, ah, ah, num restaurante africão, nós temos, ah, meu Deus, gente, nós temos restaurante chinês, mas sabe o que é a diferença, gente? O que é a diferença? Eu, por mim, não tem problema de outras pessoas chegarem aqui, porque, na verdade, nós somos todos iguais, porque a gente muda um pouco a cultura e a língua, o idioma, né? Mas, gente, quando alguém chega de outra nacionalidade aqui, ele quer ajuda, tá? Mas, depois de um certo tempo, ele tem que retribuir, através de começar a trabalhar, pagar imposto, pagar, né? Ser um contribuinte que nem nós. E se tem mais pessoas aqui que não vejam isso, alguma necessidade e que são de outro canto, eu sou contra, gente. Eu sou contra. Porque aquilo que os meus pais, os meus avós, trabalharam, construíram, e nós estamos tentando segurar a barra, está quebrando em pedaço, em pedaço, e em parte, também, por causa dessas pessoas. Lembrando que esse tipo de pessoas é apenas uma pequena quantia de todos que chegam aqui. mas é justamente essas pessoas que deixam aparecer uma luz negativa sobre todas as outras pessoas. Entende? Eu me sento na mesma mesa que nem um árabe. Converso com ele, estou curioso, vocês sabem que eu estou curioso, né? Quero saber da vida dele, como é o lar dele, o que que tem, né? Nós temos um conhecido nosso que nós encontramos agora esses dias, que é um rapaz de 25 anos, gente, que veio do Afganistão, deixou a família, os pais, a mãe, e fugiu, juntamente com o irmão dele, né? Há sete anos atrás. Pensam bem, ele veio aqui com 17, 18 anos. Hoje em dia, sabe como é que é? Fala alemão, fala muito bem o alemão, trabalha que nem um doido, ajuda os pais, eu vou dizer pra ele que eu tenho algo contra ele, não, gente, eu não, eu não tenho contra, né? Ele ganha o pão dele aqui, ajuda os pais, talvez, né? Faz com que os pais tenham uma vida, possam ter uma vida muito melhor do que tinham, eu vou dizer alguma coisa que acontece, vou mandar essa pessoa de volta? Eu não, gente, eu não. Pelo contrário, quando eu chego a falar, conversar com ele, eu abraço ele e ele disse que eu tenho orgulho de conhecê-lo, porque ele é um lutador, porque com essa idade, sair do país, deixar os pais, isso é sofrimento mesmo, gente, sofrimento mesmo. E mesmo assim, conseguindo tudo aquilo que ele consegue, meu maior respeito por essa pessoa. Incrível. Esse é a verdade. Essa é a verdade. Esse é o Caio, o amigo de vocês. Eu abro, eu me abro muito para vocês. Mas muitos ainda têm, ao meu ver, uma impressão meio errada de mim. Gente, forte abraço, até mais.